Temos hoje a honra de receber, em sua primeira viagem oficial à Brasília, como chanceler, mas primeira viagem à Brasília também, como cidadã peruana, a minha colega Eda Rivas, com quem eu estive a primeira vez para um encontro breve em Antígua, na Guatemala, durante a Assembleia Geral da OEA. O Brasil considera o Peru um parceiro estratégico, na verdade, a parceria estratégica, que ela celebra 10 anos este ano, e isso aí envolve encontros em nível ministerial e presidencial frequentes com o ex-chanceler Roncaliolo. Eu me encontrei em seis ocasiões em menos de dois anos, e agora esperamos estabelecer um padrão semelhante com Eda Rivas. Já me comprometi a ir ao Peru nesse segundo semestre, depois da reunião da Comissão Fronteriça, e, enfim, há um número grande também de visitas de nível ministerial que se realizaram no primeiro semestre e continuarão ocorrendo ao longo deste ano. A presidenta Dilma esteve três vezes em Lima, desde que tomou posse, e o presidente Olhenta Humala duas vezes no Brasil, como presidente eleito, e também na Rio+, e tem se reunido à margem de encontros internacionais com a Assembleia Geral da ONU. A agenda bilateral, ela é intensa, como não pode deixar de ser entre parceiros estratégicos, ela tem se beneficiado de projetos de infraestrutura que já se transformam em realidade, como o corredor bioceânico, a estrada que liga o Acre ao Peru, e que tem facilitado o comércio, o comércio que já se situa em níveis bastante elevados, atingiu 3,7 bilhões nos dois sentidos em 2012, deve continuar nesse padrão este ano, e com a característica de que as importações de produtos peruanos pelos estados fronteiriços, Acre, Mato Grosso, Rondônia, têm aumentado muito, possibilitando até um maior equilíbrio na balança comercial, uma diversificação das exportações brasileiras para o Brasil, que nós consideramos bem-vindo, e continuaremos envidando esforços para que o comércio seja, de fato, uma fonte de benefícios mútuos para o setor privado dos dois países. Recentemente, o ex-presidente Lula esteve em Lima, à frente de uma missão empresarial, e manteve contatos com o empresariado peruano, que foram, como me disse a chanceler Rivas, muito bem-vindos e muito bem-recebidos. Nós conversamos sobre várias áreas em que queremos estreitar a cooperação bilateral, desde saúde, em que o sistema das farmácias populares no Brasil poderá ser replicado pelo Peru, cooperação na fabricação de vacinas, também estamos examinando a possibilidade de ampliar ofertas de cursos de português e de bolsas de estudo para estudantes peruanos no Brasil. Queremos examinar formas também de cooperar de forma mais efetiva em matéria de energia, em outros setores. O Peru tem muito interesse nos programas sociais brasileiros. A primeira-dama, Nadine Humala, já esteve aqui para contatos nessa área e acredito que é uma área promissora. Falamos também do combate conjunto ao tráfico de drogas e ao problema mundial das drogas, ao crime organizado. Nos comprometemos a examinar formas também de combater o garimpo, ou seja, a mineria ilegal, como dizem no Peru, que é um problema que nos preocupa na relação com os países vizinhos, sobretudo os da bacia amazônica. Poderemos examinar esse assunto também no contexto da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Eu queria aproveitar para parabenizar o Peru por um ano de muita atividade, profissionalismo e competência no exercício da presidência da Unasul. Não foi um ano destituído de emoções e de momentos importantes em que a Unasul demonstrou que, embora jovem e relativamente recente, ela já abrange uma gama muito ampla de temas em que conselhos especializados produzem resultados em infraestrutura, em temas sociais, no combate ao ilícito das drogas, agora mais recentemente também com a criação de um conselho eleitoral, e, aliás, parabenizamos o ex-primeiro-ministro Salomão Lerner por uma missão bem-sucedida de observação eleitoral no Paraguai, recentemente, no mês de abril. Foi mais uma forma como o Peru demonstrou sua capacidade de liderança aqui na América do Sul e seu engajamento, seu compromisso com esse projeto da integração sul-americana. Agora deverá passar para o Suriname a presidência da Unasul no final do mês de agosto. Conversamos também um pouco sobre a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, sobre a inserção internacional do Peru, outros projetos em que o Peru está envolvido, inclusive o da constituição de um acordo comercial com os países da Bacia do Pacífico, enfim. O tempo foi curto, os assuntos foram variados e numerosos, e a chanceler tem um avião que ela tem que tomar dentro de poucos minutos, então não vou me estender muito agradecendo mais uma vez a sua presença entre nós, uma que eu espero que seja a primeira de muitas aqui em Brasília, querida amiga Eda. Muito bem, obrigada senhor chanceler, se me permitem eu vou falar em espanhol. Como o ministro patriota mencionou, é a primeira vez que estou fazendo uma visita como chanceler, na verdade é a primeira vez que vim a Brasília, não ao Brasil, já vim várias vezes ao Brasil, mas sim em Brasília. Estou muito impressionada e gostaria de destacar que essa viagem procura fortalecer essa aliança estratégica que já tem 10 anos, uma aliança, uma parceria entre países vizinhos, Brasil e Peru, e para isso trouxemos uma pequena delegação peruana para conversar sobre temas tão importantes que o ministro patriota já mencionou. O Brasil e o Peru estão convocados a trabalhar juntos, temos uma grande fronteira entre os dois países, e essa parceria estratégica não é uma aliança fictícia, é algo real, e que se for bem conduzida, permitirá que ambos os países se desenvolvam com inclusão social, que é o que ambos os países queremos para nossos povos. Como o ministro patriota mencionou, já tratamos de vários temas, que eu não vou repetir aqui, mas temas que são muito importantes para ambos os países, o desenvolvimento fronteriço é um deles, e também a questão dos programas sociais que o Brasil soube desenvolver tão bem, e que nós também temos no nosso país, e para o qual a primeira dama peruana veio ao Brasil descobrir um pouco mais sobre esses programas. Falamos também de temas, por exemplo, o tema comercial. Outra questão que nos une é a questão da segurança e do tráfico de drogas. Então, gostaria de agradecer muito pelo acolhimento que tivemos no Brasil ao ministro patriota. Nós já nos conhecíamos antes, ele tinha esquecido disso. Antes eu fui ministro da justiça e, nessa ocasião, nos conhecemos, e tivemos um pequeno diálogo na reunião da OEA. E acreditamos que esses diálogos são muito produtivos, porque quanto mais os países falam sobre essas questões, países que têm ligações, isso dá margem a um desenvolvimento conjunto também, junto a nossos vizinhos, e para isso devemos trabalhar. Deixo aqui um convite para que o ministro visite o Peru. Eu estive aqui apenas duas horas. Vocês têm uma visita muito importante, que é a visita do Papa. Recebemos um convite também para ir ver o Papa, mas agora estamos justamente na data das festas pátrias no Peru, então tenho que voltar. E estou aberto agora a qualquer pergunta que queiram fazer. Em espanhol, senhor ministro. Boa tarde, Eduardo Davis, da Agência F. Vocês mencionaram o assunto de infraestrutura, o corredor bio-oceânico, por exemplo. Essa estrada interoceânica ia ser inaugurada em abril. No último mês de abril, em um encontro entre a presidenta Dilma, o presidente Humala e o presidente Evo Morales também, falaram que o presidente Pinheira tinha sido convidado. Isso foi adiado, a estrada não foi inaugurada. Eu gostaria de saber qual é o estado atual dessa rodovia, quando será inaugurada e quando teremos finalmente esse encontro entre os presidentes Morales, Rousseff, Humala e Pinheira, talvez. A pergunta vai dirigida aos dois ministros. Bom, a estrada não foi inaugurada, mas existe. E isso é o que importa. Nós discutíamos que, quando esse projeto começou há dez anos atrás, parecia uma quimera, parecia realmente uma loucura, uma utopia. Essas estradas que passam, uma estrada que passa por zonas tão difíceis, inóspitas, como, por exemplo, a nossa zona serrana no Peru e a selva. Parece algo não verossímil ou inverossímil, mas essa é justamente uma questão que temos que tratar. A integração fronteiriça, as zonas de encontro entre as fronteiras. A estrutura já está implementada e é uma infraestrutura que irá beneficiar muito o comércio entre nossos países e toda a região. O leste do Peru e a zona do Acre e de Rondônia será muito beneficiada por essa troca. Agora, uma data fixa para a inauguração formal não poderia adiantar nada, mas existe a intenção, a estrada existe e é uma das melhores obras de infraestrutura já feitas para o benefício de todos os países. Eu queria pedir licença para a ministra, tem uma pergunta de assuntos nacionais. Ministro, mas... Prefiro não falar em público. Ministro, na semana passada, no telefonema do vice-presidente americano, Joe Biden, para o presidente, ela aceitou o convite para que uma comissão vá aos Estados Unidos para ouvir explicações sobre a questão da espionagem. Eu queria saber se já houve algum avanço em relação a data, quem deve ir, qual é o nível dessa comissão. Recapitulando um pouquinho, depois das denúncias foi criado um grupo técnico aqui no Brasil, vocês terão acompanhado isso, que elaborou uma lista de itens sobre os quais gostaríamos de ter esclarecimentos e também propor alterações nas práticas atuais, que são atentatórias à soberania e à privacidade. E essas conversações deverão transcorrer em dois tempos. A ideia é que haja, em um primeiro momento, uma conversa de nível mais estritamente técnica, com especialistas ou peritos norte-americanos, e, em um segundo momento, depois da avaliação desta primeira rodada, uma conversa mais abrangente e que poderíamos descrever como uma conversa mais política ou diplomática. Mas ainda não há data estabelecida, não, para esses encontros. Então, tenho mais um minutinho aí. Então, ministro, só uma perguntinha. O Ministério da Justiça divulgou um possível acordo com a Justiça Boliviana para a libertação dos corintianos, que estaria dentro da Justiça Restaurativa, considerando que o Corinthians ofereceu à família do menino o valor de 50 mil dólares. Em que sentido o Ministério das Relações Exteriores participou dessa negociação e se há uma previsão para a libertação desses torcedores? Bom, desde o primeiro início, estivemos muito ativos nos contatos com o governo boliviano, a partir, para falar a verdade, de um primeiro contato entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Evo Morales, em Malabo, na Guiné Equatorial. Poucos dias depois do incidente, ela determinou que eu fosse a Bolívia, eu me encontrei com as autoridades bolivianas em Cochabamba, tanto o presidente Morales como o chanceler Tchokehuanca, outros representantes do governo boliviano. Enquanto isso, a embaixada em La Paz esteve muito atenta à situação humanitária de todos eles, prestando todo o apoio possível e conseguindo assegurar as condições mais dignas possíveis de detenção. Desde então, até perdi a conta, mas acho que foram quatro encontros, pelo menos, que eu tive com o chanceler Tchokehuanca, tanto em Cochabamba, uma nova vez, como à margem da Assembleia Geral da OEI Antigo, à margem da reunião ministerial do Tratado de Cooperação Amazônica na Amazônia Equatoriana, enfim, em outros níveis, o subsecretário, o embaixador Antônio Simões, com o vice-ministro Aru Halder, e, obviamente, sempre em coordenação com o Ministério da Justiça também. De fato, há uma expectativa de um desenlace positivo, a libertação, dentro das próximas horas, e estão sendo tomadas as providências logísticas para que os cidadãos brasileiros possam regressar ao Brasil, no mais breve prazo. Por enquanto, seriam essas informações que eu compartilharia com vocês. Posso fazer um pouco de falar o que deve ter um encontro? Sim. O senhor falou que deve ter um encontro técnico, com técnicos, governo americano, e depois um encontro político, não é? Mas esses encontros seriam no Brasil, ou deve ir uma equipe técnica brasileira para o Washington? Nos Estados Unidos. Então, vai primeiro uma equipe técnica brasileira para o Washington, e depois um grupo mais político. Mas não tem nenhuma data ainda. Ainda não tem data. Eu também chamaria atenção para a decisão tomada pelos presidentes do Mercosul e Montevidéu, há uma semana atrás... Dia 12. Dia 12, sobre esse tema, que estabelece também uma coordenação sobre segurança cibernética entre os membros do Mercosul e em estreita coordenação com os países da Unasul. Na verdade, foi um tema também que eu abordei hoje com a chanceler peruana Eda Rivas, e nós introduziremos esse assunto na agenda também regional. Muito obrigado a todos vocês. Eu disse que esses seriam os elementos que eu teria a compartilhar com vocês. Muito obrigado.